Fala rapaziada, eu sou o Brandon Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal Mano, é o seguinte, já tem aí uns 3, 4 vídeos que eu tô tentando fazer uma trollagem com a Natália Mas não tô conseguindo, tá ligado? Não tô conseguindo Sempre acontece alguma coisa no meio do vídeo aí, e aí corta minha trollagem e aí não dá pra fazer, mano Mas hoje eu vou tentar fazer, vou tentar concluir essa trollagem com sucesso, mano É o seguinte, eu acordei cedo hoje, tá? Bem cedo inclusive Eu tô com muito sono, mas vai ser por um bom motivo, é o seguinte A Natália está dormindo ainda, obviamente, como tá cedo, ela não vai acordar agora, né? Ela vai acordar um pouco mais tarde Qual que é a minha ideia? A minha ideia é basicamente fingir que alguém invadiu aqui a nossa casa Enquanto a gente tava dormindo, tá? É basicamente fingir que alguém entrou aqui pela porta, é, fuçou em tudo, né? Revirou a casa inteira, pegou tudo que quis e foi embora, meteu o pé, tá ligado? Sem falar nada, sem deixar nenhum vestígio, e é isso Eu acho que ela vai acreditar, tá? Eu acho que ela vai acreditar com toda certeza Mas pra isso, mano, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que deixar a casa como se tivesse realmente sido invadida Eu vou confirmar se ela tá dormindo, porque se ela estiver acordada não vai dar certo, né? Olha só Ela tá dormindo Olha Toda sonorenta Eu acho que vai dar certo Beleza Ó, eu vou começar da seguinte forma Vou começar a bagunçar na casa inteira É a primeira vez que eu vou bagunçar a casa por querer, mano Sem medo da Natália achar ruim e tudo mais Então, mano, vamos começar pelo estúdio, mano Vamos começar por aqui, ó Aqui no estúdio, deixa eu já abrir aqui pra dar luz pro estúdio E vamos começar, mano Sei lá Pegando, tirando as coisas aqui do computador dela Tá ligado? Deixando essa soft no meio do estúdio aqui É, o que mais? Pegando algumas coisas aqui, ó E jogando no computão mesmo Olha só Tem que ser bagunçando mesmo, rapaziada Bagunçar totalmente, tá ligado? Cheio de cabo aqui, ó A gente já joga no chão Joga esse copo no chão Sem fazer muito barulho Porque senão ela acorda Deixa eu ver Aqui uma fita Joga no chão também De qualquer jeito O que mais? Aqui já tá uma bagunça Então não precisa nem mexer muito Deixa eu ver Aqui, por exemplo, ó Tem a mochila dela, tá vendo? A mochila dela com o notebook que ela tava usando Mano, vou esconder esse notebook Vou esconder esse notebook Pra ela não achar Pra ela pensar que, tipo assim Eles vieram, mano E já levaram o notebook, tá ligado? E logo o dela, tá ligado? Porque levar o computador é o mais complicado Mas levar o notebook E só pegaram e foram embora Vou pôr aqui, ó Atrás do sofá, ó Pronto, ela não vai ver o notebook ali, né? Meu Deus do céu Vai dar certo Vai dar certo Mas tem que deixar a casa em uma zona Em uma zona Pegar alguns produtos aqui De comer, ó E vou começar a soltar tudo aqui, ó Ó Soltar tudo De qualquer forma Deixar uns no chão Bem abertos Assim Olha só Pego aqui Jogo Deixo tudo Desorganizado Dessa forma O que mais? Deixo as gavidas abertas Tá ligado? Eu não sei nem o que bagunçar Aqui nessa casa Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou bagunçar também O quarto onde a gente dorme Pra fingir que a pessoa entrou lá Mexeu lá Fussou lá Pegou algumas coisas lá E foi embora, tá ligado? Só que aí é mais perigoso Porque pode ser que ela acorde Mas vamos tentar Vamos lá Tem umas roupas minhas aqui Eu já vou pegar E já vou jogar no chão Já vou jogar Como se, tipo assim Como se o cara quisesse, tá ligado? Vou bagunçar tudo mesmo Vou deixar as gavidas abertas Mano Isso vai ser muito bom, velho Sabe o que eu tô pensando em fazer também? Mano, vou jogar essas cadeiras no chão, mano Vou deixar essas cadeiras meio jogadas no chão, assim, ó Pra, tipo Sei lá Parecer que o cara saiu Esbarrando nas coisas, tá ligado? Assim, ó Olha só Tá ficando a bagunça, né? Parece que alguém fez um escarcel aqui Essa plantinha, mano Olha só Posso pegar ela Botar ela meio aqui no chão, assim Tá ligado? Virada dessa Dessa forma Olha só Meu Deus Saiu até uma água aqui embaixo, ó Mas beleza É a bagunça que eu tenho que criar, tá ligado? Essa mochila aqui, ó Deixa ela, tipo, jogada aqui no chão, tá ligado? E esse cabo eu tenho que subir com ele também, né? O cara não ia levar só o notebook Ele ia levar o notebook E o cabo Então Sei lá Deixa esse cabo meio jogado aqui Vai parecer que ele é só mais um cabo, tá ligado? Dentre esses todos que estão no chão Mano Agora Chega o momento Vamos acordar a Natália E vamos ver qual vai ser a reação dela Quando ela ver isso, tá? Eu vou acordar ela Como se eu tivesse, tipo, acordado E, tipo, meu Deus Que bagunça é essa Que tá aqui no quarto, tá ligado? E aí eu vou deixar ela sair E descobrir as coisas que estão bagunçadas na casa Vamos lá, então Amor 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 Acorda Você viu a bagunça que tá aqui no quarto? Olha aqui, olha aqui Tá uma bagunça no quarto Olha que estranho Tudo bagunçado, jogado Foi você que fez isso de noite? Não Só que eu sonhei Eu não fui E eu não fiz nada disso Claro que foi você, meu bem Amor, eu não fiz nada disso Eu não sou sonâmbulo assim, não Não foi você? Não, meu bem E a porta tá aberta A gente sempre fecha a porta Ai, amor Eu tô assustado de verdade, viu? Ai, meu Deus Falar com você que eu tô assustado? Você já foi lá? Eu não fui lá, não Vai lá, amor Eu? Ah, vai lá, só pra ver Tô bem, eu não quero ir, não Tô com medo Não, vai, meu bem Eu vou atrás de você Bom, eu tô até gravando, velho Pra deixar tudo registrado, na moral Comecei a gravar porque você sabe que eu gravo tudo Meu Deus do céu, mano Olha isso, eu tô pisando em roupas Sério Caraca, suas roupas estão tudo jogadas Tudo jogadas, tudo Meu bem O que? Olha o estúdio Meu Deus do céu Você que fez essa bagunça? Caçando alguma coisa? Não, você tava procurando alguma coisa, não é possível Caraca Vai, que zona é essa que fica o estúdio? Amor, eu acho que alguém entrou aqui Alguém entrou aqui e bagunçou Lógico que não foi eu Foi você? Claro que não Eu também não Então alguém deve ter entrado aqui e remexido na casa inteira Meu Deus do céu Tá, vão olhar o resto da casa, pelo amor de Deus É, não Os computadores pelo menos não levam Meu Deus do céu Que isso? Cadê meu computador? Tava aqui em cima Como assim, seu computador? Meu computador, meu bem Meu notebook Tava aqui em cima Que notebook? Meu notebook tava aqui, amor Não, às vezes você esqueceu em outro lugar, amor Não, tava aqui Eu tava mexendo ontem Aqui na mesa aqui? É Ué, eu já não sei Olha o que o cara fez, mano Não faz sentido Pelo amor de Deus, véi Meu Deus do céu Tá tudo mexido Até na cozinha ele mexeu O que que eu tô procurando? Tô procurando alguma coisa Olha, abriu gaveta Forçando em tudo Você não tem ideia de que não tenha sido, não? Claro que não, né, meu bem Véi Parece que a pessoa Vai, meu notebook Amor, não tá aqui não Mas eu roubou Roubou, uai Roubou Ah, pelo amor de Deus, véi Nó E agora? Agora é chamar as autoridades, né? Faz o seguinte Vê se os cachorros estão bem Que eu vou procurar Meu notebook Vai que eu guardei, sei lá Tá, procura aí Rapaziada Vou abrir a porta Pra fingir que a porta tava aberta Acho que a porta tá Estrancada Vou olhar lá Vou olhar lá os cachorros, tá? Meu Deus do céu, cara Poxa Que isso Ela tá bolada Ela começou a gravar um vídeo Ela começou a gravar um vídeo, mano Pro canal dela Meu Deus do céu tá ficando sério Tô até com o vídeo Falar que é brincadeira agora Vai pro canal dela E olha a visão dela Olha a visão dela nesse vídeo Meu bem Tá gravando, ó Nossa Olha isso aqui Poxa Olha isso aqui Meu bem, deu ruim Levou E os cachorros tão bem? É, os cachorros tão bem pelo menos Mas a televisão não tá lá, não Ah, velho Pelo amor de Deus Levaram a televisão Até começar a gravar Galera, roubaram pro notebook A televisão Que a gente deu falta até agora Sim Jogaram tudo no chão Tá tudo jogado Espalhado, velho Não, meu bem Não Eu acho que é o seguinte A pessoa levou a televisão É grande Levou notebook Levou um monte de coisa Ela não pode tá longe A gente pode tentar procurar ela Sair na rua? É Então agora Vamos lá então? Vão Tá, então vamos lá Vai indo, vai indo Vai indo Que eu vou só pegar umas coisas Rapaziada Ela quer ir lá procurar na rua Eu dei essa ideia Só pra ela parar com a ideia De ligar pra polícia E tudo mais, tá ligado? Eu vou lá com ela Eu vou parar de gravar aqui Pra ela não, né Assustar também Eu já volto com vocês Eu vou só ali na rua Procurar ela Ela tá gravando também Então se vocês quiserem ver a gente Procurando na rua Vai lá no canal dela Mas daqui a pouco eu volto com vocês Espera aí Fica aí Eu já volto Rapaziada Acabamos de chegar na rua Não achamos ninguém Obviamente Porque não tem ninguém E mano A Natália tá louca Pra ligar pras autoridades Eu vou ter que contar Que atralagem Senão ela vai acabar ligando E eu não quero Que seja uma ligação Feita à toa Tá ligado? Ó, olha só Agora vai ser o momento Da revelação Presta atenção Não amor Amor, tá tudo aqui Vou subir Vou subir pra quê? Lá em cima? Olha os cachorros Meu Deus Eu já olhei Eles tão de boa Não, quero ver eles Tá, então espera Então calma Eu descobri uma outra coisa Eu descobri outra coisa Muito importante Espera amor Descobri um negócio importante É sério Ó, não vai dar tempo Eu tô avisando Espera Não meu bem Espera aí Vem cá É sério Não tem Deixa eu falar Vem cá Vem cá É o seguinte Isso tudo é trollagem É trollagem Mano Eu que baguncei a casa inteira Pra fingir que alguém entrou Não teve graça Lógico que teve graça Sério É lógico que teve graça Não teve graça nenhuma Meu bem Olha a sua cara Não teve graça Olha a sua cara Véi, você fez um vídeo ali na rua A gente procurando uma pessoa que nem existe Gente, entra no canal dela E ri comigo Ri comigo Ela gravando na rua Doida pra achar alguém Não achava Não tem problema Você vai limpar isso aqui tudo Não Você vai organizar tudo sozinho Ou, de verdade Eu posso até organizar Mas valeu a pena Porque eu já tava pra fazer Um trollagem com você Já tem, ó Nossa, véi Eu fiquei procurando E você fingindo que tava ajudando Uai, eu tinha que Entrar no personagem, né Não, mas você começava A falar um monte de coisa Tipo assim Ai, tem que ligar pras autoridades Ai, não levou isso Não levou aquilo Mas é o certo se fazer Eu não consegui pensar em tudo Assim, rápido, não Desculpa Ai, se é que alguém entrou em casa Liga pras autoridades Ai, enfim Ai, tem que procurar Foi trollada Entendeu? Aceita Confessa, vai Fala Eu fui trollada Nesse vídeo Eu não fui Fala Tem que confessar Confessa, amor Não Mano, ela não quer confessar Mas foi trollada Nesse vídeo, mano É isso que importa Entendeu? Rapaziada É isso, mano Deixa muito like Se você curtiu essa trollagem E se você quer que eu traga Mais trollagem com a Natália De verdade Foi muito boa Mano, ela caiu demais Demais, tá ligado? É isso Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Hoje à noite tem live E zona pra vocês também De novo E o canal da Natália Tá na descrição também Pra vocês conferirem Os vídeos dela Verem, inclusive Eu acho que ela vai postar Esse vídeo no canal dela Então entra lá Que vocês vão ver A visão dela Sendo trollada E achando que era verdade Nesse vídeo Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau.